O Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o DETRAN, realiza no dia 8 de novembro mais um leilão de veículos e a visitação aos lotes está aberta. Os visitantes acompanham o edital e observam cada detalhe nos veículos. Ao todo serão leiloados 163 lotes, sendo 106 conservados, que são aqueles veículos que se encontram em condições de segurança para trafegar, e 57 lotes de sucatas, que são os veículos impossibilitados de circular, mas que tem a possibilidade de se aproveitar algumas peças. As motocicletas terão o lance inicial no valor de 100 reais e são as mais procuradas. Deusdete de Souza marcou três. Eu marquei um SBR, uma BROS, uma BIS, vamos ver o que acontece. Se dá para mim, eu vejo o que eu posso fazer. Se não dá, deixa quieto. José Luiz e Evalter Ferreira vieram do município de Lontra para marcar os veículos de maior interesse. A expectativa é que consigam adquirir um carro. Depende do preço, dá para arrematar, né? Então, sei que está até bom. Estouramos uns dois aí, esses dois FITIUNA aqui, aquela caminhoneta lá, a motinha que tem aqui. Está mais ou menos, dá para andar, né? A visitação segue até amanhã, às 17 horas. E, reforçando, o leilão acontecerá no Sesc no dia 8, então na próxima quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Veja daqui a pouco. Mulher de 18 anos é presa com drogas dentro de mala. E confira ainda, simpósio de administração é realizado no Instituto Federal. Eu volto já. E aí E aí E aí E aí Tchau.